não é possível nós termos uma Europa apática, como nós vimos até em França de alguns turistas que estavam numas esplanadas com a rua a arder depois da vitória, quer dizer, é uma ilusão de escolha quer ganha a esquerda, quer ganha a direita a esquerda destrói sempre as montras e destrói tudo atenção, em França é assim mas turistas ou até nativos eu acho que eram mesmo nativos numa esplanada, enquanto a rua à frente deles está a arder, eles estão na maior e portanto nós temos que ser chatos para esta gente, nós temos que dizer, meu caro acorda, porque o comboio está a vir em tua direção a luz ao fundo no túnel não é salvação, não é o progresso a prosperidade que os liberais te têm prometido, ou que a esquerda te tem prometido não, a luz ao fundo no túnel é um comboio é um metro que está a vir na tua direção e vai ser atropelado que é isso que está a acontecer está a ser substituído nos principais empregos burocráticos, com as cotas está a ser substituído até na política com as cotas está a ser substituído nas grandes empresas e nos grandes postos de poder do setor privado com esta política de substituição está a ser substituído nos teus bairros está a ser substituído nos teus seguros está a ser substituído até nos empregos mais baixos porque eles estão dispostos a trabalhar num salário mais baixo do que tu porque vieram e têm consciente uma civilização de menor qualidade e de menor valor do que a civilização europeia e estão dispostos a viver em condições degradadas, como estamos em Portugal e como temos em outros países da Europa portanto, a luz ao fundo do túnel é um metro cabe a ti voltar para o lado ou simplesmente acordar e dás um passo ao lado só depende de nós fazer isso só depende de nós